E agora uma dica importante para a sua saúde, para a saúde da sua família, para a economia do seu bolso. Vou falar para você de Nativa Hortaliças que você encontra nos melhores supermercados. Olha, a Nativa tem uma variedade muito grande das melhores hortaliças com bastante, é muita quantidade, do jeito que você quer. E olha, a Nativa está crescendo, ela está ampliando as suas estufas e aumentando a sua produção para melhor atender os supermercados da cidade. Em breve, escarola e romana na Nativa Hortaliças. Mas você já sabe, a Nativa tem aquela alface saborosa, muito bem cuidada, que chega até a sua casa, vai até a sua mesa naquela salada importante para você e para a sua família. Dica do Acre S.A. Amazônia S.A. para você, Nativa Hortaliças. Confere o VT. Muito mais qualidade de vida. Nativa Hortaliças. Muito mais cores. Nativa Hortaliças. Muito mais sabor no seu dia. Nativa Hortaliças. Muito mais saúde para você e para a sua família. Nativa Hortaliças. Disponível nos melhores supermercados e estabelecimentos.